Because we are your friends You'll never be alone again Oh, come on, oh, come on, oh, come on Música pra caminhar e correr Você vai nutrir-se agora Com as melhores músicas do YouTube Olá, eu sou o Caio E eu sou a Edli Nós somos os seus VJs Tubes Só que você não precisa olhar o tempo Porque nós iremos te avisar Já deixa seu like agora mesmo Então vamos embora Let's go One more time One more time Vem com a nutrição até o final Fiquem ligados nas dicas de pós-treino Você vai precisar reabastecer seu corpo com nutrientes essenciais Você chegou em um minuto Música Deixe o like A proteína magra é crucial para reconstruir os músculos Depois do exercício Dois minutos Dois minutos Dois minutos Inclua carboidratos complexos Como arroz integral ou milho Para poder repor a energia após o seu treino Você chegou em 3 minutos Top demais Inclua carboidratos Inclua carboidratos Inclua carboidratos Inclua carboidratos Inclua carboidratos Evite alimentos processados e opte por opções naturais e saudáveis 4 minutos 4 minutos Inclua carboidratos 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 Estas são declarações positivas que você repete para você mesmo para ajudar você a achar o seu resultado desejado. Começa a criar uma lista de afirmações positivas relacionadas ao seu objetivo. Repete essas afirmações para você mesmo várias vezes a dia e visualiza o resultado que você deseja enquanto fazendo isso. Esta técnica usa o poder de palavras e sugestões para, subconsciente, estirar o seu resultado desejado. Experimente uma tigela de aveia ou frutas para um pós-treino bem caprichado. Já se passaram seis minutos. Se inscreva no canal. A hidratação é tão importante quanto a alimentação pós-treino. Portanto, beba água! Tu chegou em sete minutos! Tchau! 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 Tu chegou em 10 minutos E o grande abração desta semana Vai para Marta Ela mora em Ibaté, São Paulo Esta cidade maravilhosa demais Valeu, Marta, por estar sempre aqui Nos fazendo companhia Você é fantástica Mas sabe quem é? Incrível também é André Soares Do Rio de Janeiro Ele falou que sempre Indica os nossos vídeos Para todos os seus amigos Cara, obrigado, agradecemos demais De coração Pela ajuda, pelo apoio E pelas palavras gentis Que vocês colocam aqui no comentário Frutas ricas em antioxidantes Ajudam na recuperação E na desinflamação da musculatura Olha aí, 11 minutos Tchau 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 Uma dieta saudável de proteínas, carboidrato e vitaminas após o exercício Você chegou em 12 minutos Que ótimo Tchau O iogurte natural desnatado é uma excelente fonte de proteínas e probióticos para a digestão. 13 minutos. O iogurte natural desnatado é uma excelente fonte de proteínas e probióticos para a digestão. Combine proteínas e carboidratos para uma recuperação eficaz. Se liga aí, tu chegou em 14 minutos. O iogurte natural desnatado é uma excelente fonte. O iogurte natural desnatado é uma excelente fonte de proteínas e probióticos para a digestão. Ou a Meduin, por exemplo, para o impulso de vitaminas saudáveis. 15 minutos. Continue. Uma salada de sardinha com vegetais é uma opção leve e rica em proteínas. Tu chegou em 16 minutos. Eu tive uma salada de sardinha com vegetais. Eu tive uma salada de sardinha com vegetais. O abacate é uma ótima fonte de vitaminas e nutrientes 17 minutos Seja saúde, seja saudável, seja nutriz Se liga, o leite de cacau em pó é delicioso e ajuda a recuperar a musculatura Tu chegou em 18 minutos Não pare Se liga, o o o o o o o Se liga, 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 o o o o I feel like I wanna be inside you As long as I'm gonna be around you Aumente a ingestão de fibras como vegetais de folhas verdes após o treino Olha aí vocês já em 19 minutos Não desista Aumente a ingestão de fibras como vegetais de folhas verdes após o treino Opte por alimentos integrais em vez de refinados para melhorar a digestão e a partir de agora a contagem será decrescente. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Faltam oito minutos. Mantenha o equilíbrio entre frutas e verduras para otimizar a recuperação da musculatura. Se inscreva no canal e ative o sininho. Faltam sete minutos. Ter uma boa noite de sono é ótimo para o seu pós-treino. Se inscreva no canal e ative o sininho. Faltam seis minutos. A quinoa é uma excelente fonte de proteínas e carboidratos complexos. Se inscreva no canal e ative o sininho. E faltam cinco minutos. Evite o consumo excessivo de açúcar após o exercício para evitar picos de insulina. Faltam quatro minutos. Peixe como salmão são ricos em ômega 3. Benefícios para a recuperação. Faltam três minutos. Não pule refeições após o treino. Seu corpo precisa de nutrientes agora mais do que nunca. Não pule refeições após o treino. Não pule refeições após o treino. Minutos. A batata doce é uma fonte de carboidratos saudáveis e antioxidantes. Minutos. 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 Se inscreva no canal. 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 Só mais uma coisa. Agende a sua consulta online e trilhe o caminho para uma vida mais saudável como a nossa nutricionista. Eu vou estar deixando aí agora no final do vídeo. Clica aí e confere o trabalho dela sem compromisso. Ela atende online em qualquer lugar do mundo. E eu só te digo uma coisa, não é caro não, viu? Manda uma mensagem no direct dela que ela vai te responder.